Graça e paz, amém? Glória a Deus! Para mim é sempre um prazer poder estar aqui e eu só quero dizer uma coisa a vocês, trabalhando e buscando defender a família. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve, porque quando ele for grande, não, me parece que o mal tem muito mais consciência disso do que o bem. Se você observar qual é o interesse do mal em ensinar as nossas crianças, ele é simples. O que o mal deseja é estabelecer uma matriz na mente de nossas crianças, com coisas que os pais tem dificuldade de informá-las ou de oferecer em casa a matriz correta. Por falta de habilidade de seus pais, Satanás tem criado um sistema para que as escolas e o sistema de comunicação ofereçam matrizes aos nossos filhos e formem nele uma base, porque todas as vezes que você tenta colocar algo sob uma matriz pré-concebida, ela usa a matriz como referência e ela tem tendência a rejeitar. Se você deixar a escola ensinar, se você deixar outras pessoas estabelecerem na mente seus filhos, quando a Bíblia diz, ensina o menino, pegue uma mente virgem, uma mente com ausência de informação acerca daquilo e ponha nela uma matriz, todas as vezes que a segunda informação vier, ela tenta encaixar na primeira. E aí seu filho vai te chamar de homofóbico, de ultrapassado, de retrógrata, porque deram a ele uma informação que você achava que ainda não era tempo de recebê-lo, mas elegeu alguém que pensava diferente de você e ensinou teus filhos como lei ou com lei. Aprenda isso, porque a responsabilidade é nossa. Como o pastor estava falando, o assunto é muito sério. Ok? E assim fizeram, com sexo, com casamento, com tanta coisa. Deixa eu explicar a você, apesar de não vou falar disso hoje, mas deixa eu explicar a você uma coisa sobre casamento, que eu aprendi. quando Deus cria o homem e enfrenta uma distância, pois há uma matéria que os separa, o homem tem carne e Deus não. Deus vem conversar com o homem na viração da tarde, mas ele queria mais. Então o que ele faz? Ele idealiza a criação de alguém que pode dar ao homem aquilo que ele não pode fazer. Deus cria a mulher para dar a oportunidade de poder abraçar o homem, beijar o homem, cuidar do homem, representando ele. Quando você se casa, quem você é? O representante de Deus. Para fazer tudo o que Deus gostaria de fazer com essa mulher que você tem. Isso melhorou muito o meu casamento quando eu descobri. Hoje quando eu vou falar algo com minha esposa, eu penso, será que Deus falaria isso? Será que Deus faria isso? E deixa eu falar algo. Aí a mente pecaminosa já pensa logo. E o sexo, pastor? Pois é, filho. Deus falou, eu criei você para me representar. A senhora é representante de Deus para cuidar desse homem. Não sei se a senhora trocou de representante. Certo? Pode ser que ao invés de representar a Deus, a senhora represente a concorrência. Eu não sei. O chifrudo. Aliás, o único chifrudo que não tem mulher. Mas, preste atenção, você é o representante de Deus. Mas, pastor, e o sexo? Pois é. Deus não tem muita coisa a ver com isso, não. Deus falou assim, você cuida dela, protege, ampara, dá atenção, apoia. e eu vou dar um bônus. Um prêmio para você fazer tudo isso. Olha só como é que Deus é bom. Então, me perdoa, pastor, mas eu tenho que falar, Deus criou carrinho e garagem. Ok? Pode até parecer grosseiro, mas eu não vejo. Carrinho com carrinho, dá bate-bate. Garage com garagem, fica vazio. E ponto final. Ok? É assim. Ninguém me convence de outra coisa. Foi a matriz que eu recebi. Tudo que vem depois, eu ponho nela e rejeito. Posso ouvir um amém? Amém. E você deve estar pensando, esse pastor é doido. Doido é quem deixou eu vir aqui. Abra a sua Bíblia, por favor. Como disse o pastor, a informação está aí, a responsabilidade é sua. Segundo livro dos reis, capítulo 4. Eu quero mostrar a vocês duas histórias tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. E você pode então escolher qual vai usar como base para manter seu relacionamento para com Deus. Segundo livro dos reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Certo dia, a mulher de um dos filhos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido, sei que este homem que vem aqui é um santo homem de Deus, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar poderá ocupá-lo. Feche os seus olhos por um momento. Pai, pelo poder do nome de Jesus, continua falando conosco e fala conosco até aquilo que nós não viemos muito animados para ouvir, mas estamos precisando ouvir. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Hoje eu quero te mostrar apenas a diferença de duas pessoas que buscam a Deus. A maneira que elas resolveram procurar a Deus estabelece dois tipos de relacionamentos muito distintos. O texto em que lemos diz que uma mulher dos filhos dos profetas ela vai procurar Eliseu. Versículo 1 do capítulo 4. O verso 8 do mesmo capítulo diz que uma mulher de Sunem também vai procurar Eliseu, o homem de Deus. As duas têm por objetivo a procura. Elas querem procurar alguém que observa ser alguém que tem o poder de Deus, que traz consigo a representação de Deus. Só que eu quero te mostrar a diferença nessa procura e estabelecer hoje um parâmetro cujo qual nós viemos decidir que tipo de relacionamento queremos manter com Deus. a primeira mulher ela tem uma necessidade seu marido morreu deixa para ela uma dívida que ela não tem como pagar o credor estar à sua porta com o intuito de levar seus dois filhos ou seja uma mulher que está vivendo um caos acaba de perder seu marido e posteriormente corre o risco de perder também seus dois ela tem um problemão para resolver e ela não sabe como ela então vai até o profeta ela procura e observe bem ela leva ao profeta uma necessidade ela diz meu marido teu servo ele morreu eu preciso Eliseu disse o que a senhora tem em casa o que eu posso fazer o que a senhora tem Eliseu está tentando resolver para ver se há algum bem que a mulher possa transformar numa liquidez fazer dinheiro e pagar a dívida ela disse o senhor não está entendendo eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite é só isso que eu tenho mas o que eu quero que você entenda hoje nessa aplicação é qual é a motivação desta mulher a procurar o profeta qual é o objetivo dela o que a move procurar aqui Deus ela é movida por uma necessidade ela está precisando de uma intervenção de isso não tem problema nenhum desde que não se torne a base do teu relacionamento para com Deus o relacionamento que só se baseia em necessidade isso tem até preletor pastor que utiliza dessa maneira de comunicação você que está doente você que está endividado você que está endemoniado você que casou com está com um casamento ruim você que seu filho virou um monstro você você que está falido aí eu imagino o indivíduo que não está nada disso e vem na igreja e ele fica esperando você 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 dá licença dá licença que eu vou embora nem nem me chamaram nessa reunião olha só um relacionamento com Deus que se baseia no que ele pode fazer no milagre que ele pode realizar num Deus que aparentemente não fez nada por mim por você e você para amá-lo e para viver com ele dependa que ele faça na sua vida alguma coisa você não conhece nada sobre Deus eu não estou dizendo que uma necessidade não pode te aproximar de Deus porque tem muita gente que conheceu a Deus meio é uma necessidade mas está assim de gente que só vive com Deus se for em necessidade ele veio recebeu recebi valeu Jesus valeu quando precisar de novo eu estava em São Paulo semana passada tentando evangelizar um taxista falei com ele rapaz você é crente ele falou rapaz só vou na igreja quando preciso assim dos dois de dois meses falei cara tu é mais crente que eu ele falou por que? eu falei porque eu estou precisando muito mais do que você se você observar relacionamentos que se baseiam apenas em interesse do que o outro pode te dar ele não tem muita duração a história dessa mulher só dura sete versículos ela até recebe é verdade o azeite se multiplica na sua casa e é uma história fantástica a história dela mas acabou porque relacionamentos que se baseiam em interesses ah pastor estou procurando um homem para me fazer feliz não pastor estou à procura de um homem para compartilhar com ele a felicidade que Jesus me deu e estou pronto para fazê-lo feliz as pessoas pensam assim claro que não quero uma mulher que me realize é ou não é as pessoas até as crianças pequenininhas você pode ver você chega em casa o que elas falam trouxe o que está todo mundo focado no seu próprio umbigo buscando relacionamentos baseados em inter de recé a história é legal mas não é sobre ela que eu quero falar não que eu quero falar de algo mais profundo que esse relacionamento baseado apenas no que se pode fazer o que você pode me dar o que você pode me dar eu gosto da segunda mulher uma mulher rica que deu uma olhada no Eliseu o mesmo Eliseu do capítulo 4 versículo 1 que a outra foi pedir essa não está precisando de nada ela é uma mulher rica me parece que bem casada uma mulher realizada madura mas que ela deu uma olhada no homem de Deus e notou que ele estava com fome porque crente seja no Velho Testamento no Novo Testamento e comida tem uma relação fantástica fantástica é ou não é a mulher olha tem um demônio na casa dela sim ou não ela está precisando pagar uma dívida brigou com o marido problema com os filhos causa injustiça então para que que essa mulher quer procurar Deus se não está precisando de nada ela deu uma olhada para o Eliseu e foi lá e falou vamos lá fazer um lanchinho essa tradução é minha vamos lá em casa fazer um lanchinho Eliseu falou vamos lá vamos lá ela não está precisando de de mas procurou a Deus mesmo assim isso é relacionamento sadio eu me relaciono com Deus não por aquilo que ele pode me dar até porque não há nada mais valioso que ele já não tenha me dado que foi seu filho na cruz para morrer e me dá direito a vida eterna olhe bem ela olha e diz vejo que este que passa né vamos lá vamos lá fazer um lanchinho e ele vai e logo em seguida o texto já diz logo todas as vezes que passava por lá entrava para comer ela só chamou uma vez mas deu confiança para a crente é ou não é verdade todas as vezes que ele passava por lá ele sabia que naquele lugar tinha alguém para receber porque a bíblia diz que é melhor dar do que receber ela não precisa daquilo rica uma mulher maneira legal mas que agora o profeta está sempre que entra lá na cidade devia falar com o Giazi vamos lá aquela moça lá do lanchinho e o texto diz que um dia ela fala com seu marido veja o que este que passa por nós é um santo homem de vamos aqui pegar aqui em cima fazer um quartinho obra de pedreiro vamos botar uma mesa uma cadeira um candeeiro uma caminha e todas as vezes que ele vier vai ficar ali porque isso é relacionamento sadio o que cresce paulatinamente começou com um lanchinho do lanchinho todas as vezes que passava por ali entrava para comer e ia embora e depois ela falou vamos fazer um quartinho porque a bíblia diz desconhecer é prosseguir em conhecer meu filho eu já vi gente que mergulha de cabeça num relacionamento com Deus aceitou Jesus o bicho já fica todo inflamado e não sei o que acabou cadê ele sumiu o irmão não estava aqui cheio do fogo pois é casou com a frozen eu na verdade agora é o homem do gelo cuidado que você pode estar rindo você mesmo sim não um relacionamento maduro eu não é verdade pautado em experiências com seu Deus meu filho que pode perfeitamente começar em meio a crise mas que não tem isso por regra vai crescendo vagarosa mente um lanchinho primeiro faça um lanchinho com Deus vai devagarzinho uma escola bíblica dominical um culto aí todas as vezes passa aí depois você já começa a arrumar um lugarzinho dentro de você pra Deus estar olha só um relacionamento pautado em ofer a primeira mulher que iria reser 7 versículos deram fim a sua história de sucesso a verdade mas eu gosto dessa porque agora o Eliseu todas as vezes que vai fica lá deitadinho no quartinho um dia o Eliseu está lá porque o texto é bem claro ela não está abençoando Eliseu simplesmente ela disse assim a seu marido veja o que esse que passa sempre por nós é um santo homem de a mulher está reconhecendo Deus na vida deles olhe bem e um dia Eliseu está deitadinho lá e pensou porque Deus não fica devendo nada pra ninguém não meu filho o pastor já falou isso aqui Deus sabe de todas as coisas tudo 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 certo Eliseu está lá deitadinho filho gente essa mulher é maneira lanchinho quartinho caminha está precisando de nada nunca pediu nada a gente né Jesus chega aqui chama a mulher lá aí Jesus chamou Eliseu falou minha senhora o que a senhora está preci eu posso falar com o rei a respeito da senhora eu posso falar com a senhora a respeito do capitão né do exército o que a senhora está precisando ela falou assim tudo jóia seu Eliseu pode descansar em paz que eu não estou precisando de tudo jóia está tudo certinho foi embora o Geazic era muito observador o Iô chamou o Eliseu e falou Eliseu você já viu alguma criança correndo nessa casa porque criança casa que não tem criança não tem alegria gente é ou não é quem tem filho aqui pequeno é ou não é é aquelas crianças correndo é uma alegria não é não tem paz mas tem alegria é é porque quem tem filho pequeno sabe que paz e alegria não anda junto as crianças foi para a escola alegria chegou ou melhor a paz chegou alegria foi embora as crianças chegou da escola entrou pela porta da frente pode olhar se a paz já não está saindo na porta dos fundos manda os filhos para a casa dos avós chegou a paz chega o menino você sabe o que eu estou falando e quem tem filho novo ainda sabe quem sabe o dia que você quer fazer amor eles dormem não é o marido nervoso fala para a mulher é ou não é faz esse menino dormir e a mãe pega o menino tira de perto fala vem cá meu filho meu filho dorme dorme que a mamãe ainda vai pagar o preço ali dorme menino dorme dorme neném neném dorme não você está rindo você fala feche o olho garoto feche o olho e o menino com aquele olho aberto olhando para você e você falando dorme neném e o neném falando dorme mamãe dorme mamãe que o papai quer pegar a senhora e botar um berço do lado do meu é ou não é abrir uma concorrência preste atenção aqui jazzi nota uma coisa essa mulher não tem não tem e era uma mulher rica que não tem para quem deixar sua questionamento de abraão o senhor me deu tanta coisa e eu não tenho para quem deixar Eliseu falou chama a mulher olha só a mulher poderia ter falado com Eliseu quando ele falou o que você está precisando ela poderia dizer o que eu preciso de um de um mas ela disse eu sou feliz habito no meio do meu eu gosto da maturidade dessa mulher porque eu preciso aprender a ser maduro o suficiente para ser feliz sem ter tudo aquilo que eu gostaria de ter aliás tem gente que valoriza mais aquilo que não do que aquilo que tem tem gente que está mais preocupado no que está acontecendo na vida do outro tem gente aí na internet se passando por mim aconselhando os outros dando conselho aí o pessoal fala pastor o senhor tem que entrar na justiça eu falei eu estou sem tempo onde pregando tanto que esse dia cheguei em casa pastor olhei para minha esposa falei abre a bíblia em Mateus capítulo 5 versículo 4 ela falou você está em casa eu falei ô meu amor porque tem gente que está mais preocupado do que está acontecendo na vida dos outros que fazia as coisas acontecer na sua própria vida você tem que ser maduro o suficiente para entender que nessa vida nem tudo que você quer vai poder ter mas você tem que ter um entendimento que nessa vida aquilo que você não merecia ter você já tem que é Jesus Cristo o nosso Salvador você entende isso ser maduro para ser feliz a senhora por exemplo gostaria de ter um filho não tem pastor não tem não posso ter pois é filho não pode mas pastor por que ele não sei não sou eu que controlo esse negócio eu não consigo ser feliz então sofra eu gostaria de tanta coisa e não posso eu tenho que ser maduro para isso mas aí Eliseu olha para a mulher e diz falar para a senhora daqui um ano e presta atenção que o Giazi ainda falou a necessidade Giazi falou Eliseu ela não tem filho e o marido dela é veinho ou seja está ruim para a dona Eliseu falou chama a mulher aí a mulher chegou e Eliseu falou daqui a um ano a senhora está com um menino no seu colo o que ela falou não brinca-se não não brinca-se não eu não pedi nada você não está entendendo pois é menino contrariando as expectativas do Giazi o marido pegou a dona e um ano depois quando ele volta quem é que está lá nos braços da mulher o e a história da outra já acabou muito tempo não é e agora essa mulher porque preste atenção quando você se relaciona com Deus desejando oferecer a ele você não é melhor do que ele e você nunca vai poder dar a ele mais do que ele pode te dar dinheiro nenhum que aquela mulher tinha lanche nenhum comidinha nenhuma podia comprar um filho mas ela disse eu estou nesse relacionamento querendo oferecer e Deus disse e eu estou aqui querendo receber e ofertar olha só a mulher agora estava com o menino nos braços pois é o menino cresceu foi com o pai lá no na lavoura de repente deu uma dor de cabeça não sei o que que deu sei lá se cavilo sei lá também não sou obrigado a saber tudo só sei que passou mal porque tem gente que quer que a gente saiba um dia um cara falou comigo se pastor os dinossauros morreram da queda do meteoro é verdade eu falei é eu me salvei por pouco você deve estar achando que eu estava lá para ver porque eu também não sei só sei que existe estilo porque o osso está aí mas quando foi extinto eu não sei tem gente que a gente saiba de umas coisas esquisitas é ou não é eu só sei o que está escrito aqui é ou não é o menino deu uma dor de cabeça doido o pai mandou levar para a mãe o menino ficou no joelho da mãe a mãe cuida o menino não morreu rapaz quando o menino morreu a mulher pegou o menino subiu foi lá no quartinho do liseu botou na cama do profetinha e falou com o marido dela eu preciso que arrumem um veículo de tração animal que eu estou afim de falar com o profeta o marido dela falou assim mas não é sábado nem lua nova e ela deve ter pensado querido eu tenho relacionamento com ele para procurá-lo a qualquer hora meu negócio aqui não é só dia de culto como disse o pastor eu sou crente a qualquer hora em qualquer lugar eu tenho relação ou relacionamento com o profeta eu vou lá e vou falar com ele você tem que aprender isso meu filho já falei isso aqui fala com quem resolve esse dia eu estava no aeroporto e perdeu o avião porque eu não sei se o secretário de transporte é o satanás ou o secretário acessou eu não sei eu sei que tem dia que só há graça para se andar nesse Rio de Janeiro e eu saí de casa eu moro em Xerém chegar no aeroporto menino sei que cheguei atrasado aí eu falei com a garotinha todo esbafurido eu falei garotinha vou nesse voo aí ela falou assim já fechou falei não você não está entendendo faz aí não tem bagagem não eu só estou afim de marcar ela falou não pode meu senhor o sistema já fechou falei garotinha pelo amor de Deus enquanto a gente está discutindo o avião vai sair não tem outro avião para eu ir depois ela falou não posso quando ela falou não posso o Sidney Magal tentou entrar em mim o sangue quer ferver aí eu virei descosta assim para ela eu já estava ficando nervoso não podia perder aquele voo era um negócio importante e aí eu falei sim senhor descosta para ela eu preciso ir eu sei que fechou mas eu saí cedo não dormi até mais tarde me ajuda quando eu voltei tinha duas garotinhas aí a outra garotinha que estava do lado olhou para mim e falou assim pastor Cláudio gosto muito do senhor eu falei garotinha eu ainda não gosto de você mas se você me botar nesse voo eu prometo que eu vou gostar tanto de tu ela pegou um radinho que tinha na mão ligou para a outra falou para a menina aí e vai e a menina e eu peguei o bilhete agradeci e quando eu virei as costas gente aí eu não aguentei aí eu falei aí Jesus quem anda contigo tira a onda deixa eu falar com você eu não estava na igreja eu estava no aeroporto talvez não era um ambiente para se fazer uma oração aliás nem sei se era uma oração que seguia os modelos pré-determinados para eu fazer até porque eu estava nervoso mas eu aprendi uma coisa a mulher está dizendo se é sábado ou lua nova não é o caso eu vou falar com o profeta eu tenho um relacionamento com ele para falar e lá vai ela na direção Eliseu quando olhou Eliseu falou essa mulher não está muito bem não já foi logo falando com o Geazi dá um pulinho lá e vê como é que está lá as coisas ele conhecia ela Geazi desceu e falou vai bem contigo vai bem com teu marido e com teu filho ela falou o que? ela falou o que? ia tudo bem o filho dela estava e por que ela falou vai tudo bem com o Geazi? porque ele não ia resolver meu irmão não adianta você falar do seu problema e ficar lamureando para quem não resolve o maço que vai servir para você como um desabafo ou então para tornar a sua intimidade conhecida de todos na fofoca tem gente que gosta de contar para os outros problemas que os outros não podem resolver fala para a sua sogra que o seu marido está ruim minha sogra não estou aguentando ela vai falar é assim desde novo puxou o pai adianta se reclamar com quem não pode resolver é uma perda de? ela falou vai tudo bem meu filho quero falar com aquele outro lá foi logo na direção do Eliseu lançou-se aos pés dele Eliseu está confuso ele não está entendendo porque Deus não lhe revelou nada a respeito da situação ele não consegue entender isso tanto é que quando a mulher se lança Geazi vem tirá-la Eliseu não deixe ela ir porque Deus não me revê por que Deus não revelou? porque havia relacionamento Deus não precisava revelar aquilo que você é capaz de falar você viu quando o pastor Silvio estava usando os textos aqui esses dias uma senhora falou comigo também no final do culto pastor o diabo está furioso com o senhor eu falei sério a senhora levou muito tempo para descobrir isso aliás ele está furioso com a senhora também tem coisa que é óbvio meu filho é ou não é? Deus não revelou e a mulher chega lá e deve ter falado sabe aquele garotinho? pois é eu nem pedi agora está morto lá na sua cama que eu botei lá Eliseu falou Geazi pega o bordão pega aqui e dá um pulinho lá a mulher olhou e falou assim não quero intermediário não quero intermediário não quero o senhor vai dar um pulinho lá em casa você está entendendo? o senhor não vai comer? o senhor não vai dormir? o quartinho não é do senhor? então não vem querendo mandar outro nós temos relacionamento eu gosto disso gente 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 que tem intimidade eu não é verdade com Deus que pode falar com Deus eu te sirvo não é colocar Deus na parede não não é isso que eu estou falando mas é estabelecer um relacionamento que já está lá na frente e o da mulher viúva do profeta já acabou em sete versículos sei que Eliseu vai lá na casa dela quando ele chega o Geazi já tentou fazer alguma coisa e não consegue eu imagino ela olhando para o Eliseu Eliseu vai lá faz uns troços esquisitos deita em cima do menino põe na boca sei lá tem as coisas que eu não consigo entender deixa quieto e o menino ressuscita pois é que coisa legal né gente porque quem estabelece um relacionamento com Deus pautado em oferecer me parece que ele é muito mais longo de quem só anda atrás de Deus quando está precisando abra sua Bíblia em segunda reis capítulo 8 quatro capítulos depois versículo 1 numa das vezes que Eliseu foi a casa dessa mulher olha só o que diz o versículo primeiro do capítulo 8 Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado saia do país com sua família e vá morar onde puder pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará sete preste atenção Eliseu chega a casa dela e dá uma informação a mulher uma informação privilegiada oferece a essa mulher uma informação sobre o futuro que o rei não sabia que as pessoas não tinham conhecimento mas quando aquela mulher resolveu se doar para Deus oferecer a Deus e manter com Ele um relacionamento que não era pautado em necessidades a Bíblia diz buscai primeiro o reino de e a sua e as outras coisas Deus olhou e disse essa mulher não vai passar necessidade quatro capítulos depois a história da mulher ainda continua ela vai embora com seu marido e seu filho e o que pode levar deixa apenas suas terras pois não tinha como carregá-las o tempo passou os sete anos se passaram aquela mulher longe de suas terras e aí eu preciso que você continue a leitura comigo no capítulo de número oito versículo três ao final dos sete anos ela voltou a Israel e fez o apelo ao rei para adquirir a sua propriedade preste atenção nisso aqui sete anos depois de ter ido embora de ter abandonado suas terras ela volta a Israel olhe bem quando ela chega ela faz uma petição ao rei você lembra quando Eliseu estava na casa dela e quis oferecer alguma coisa a ela ele disse assim se você precisar de alguma coisa eu falo com o rei ou eu falo com o capitão do exército naquela época ela disse não preciso de mas agora ela precisa e precisa que alguém fale com ela com o com o Eliseu está lá sim sim ou não não Eliseu está presente neste momento não Eliseu disse a ela se você precisar que eu fale com o rei a seu respeito eu falo ela disse eu não estou precisando de nada mas agora ela precisa que alguém fale com e Eliseu não está mais lá só que quando ela chega para fazer seu requerimento o rei chama Geazi e diz Geazi você que andava com Eliseu conta para mim algumas coisas que ele fez fale comigo o que mais te impressionou provavelmente o que mais te marcou Geazi qual é a história que você escolheria para me narrar Geazi deve ter falado o dia que Eliseu ressuscitou um menino escuta aí oh rei o Eliseu ressuscitou um garoto de uma mulher que não podia ter filho exatamente no momento que Geazi está contando a história quem é que chega quem é que chega que sorte né gente sorte dela não é chegar justamente na hora que o Geazi escolheu para contar sua o que Deus está dizendo a essa mulher é o seguinte Eliseu não está aí mas eu estou ele não pode falar com o rei a seu respeito mas eu posso olha só eu imagino quando Eliseu olhou a mulher e o menino cegando e ele contando a história e ele deve ter filha essa história que eu estou falando nossa que coincidência estou conversando com o Silvio esse menino aqui que estava morto já cresceu mais um pouquinho que já faz tempo pois é era isso que ressuscitou cresceu em dona sete anos de passada o rei abandona o Geazi e fala minha senhora como é que foi isso e perguntar coisa para homem não tem graça o bom é perguntar para a mulher que conta tudo tintim por tintim e no final ainda entra em detalhe eu imagino a mulher falando senta majestade um dia olhei um indivíduo com fome preparei um lanchinho acostumou fiz um quartinho porque foi crescendo gradativar não podia ter filho o menino morreu e eu chamei o profeta foi lá em casa ressuscitou agora vim aqui foi lá com o senhor sabe porque ele me falou para sair e agora sete anos depois eu voltei ele até na época queria falar com o senhor mas não deu porque eu não estava precisando de nada mas agora estou precisando ele não está nem aí queria minhas terras de volta o rei chamou um dos seus oficiais e diz leva essa mulher devolva tudo o que é dela e tudo aquilo que foi arrecadado de suas terras durante os sete anos devolva a esta mulher preste atenção eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem muitas pessoas buscam a Deus em meio às necessidades e assim que as alcançam viram as costas e parece que sua memória foi cauterizada não se lembra de mais nada do que Deus fez outras pessoas o procuram como se ele nunca tivesse feito nada e precisa fazer alguma coisa para reafirmar-se como Deus na nossa vida outras outras pessoas buscam a Deus sabendo que ele pode fazer sim mas mesmo que ele não faça isso não determina minha comunhão para com ele ele é Deus acima de todas as coisas hoje o grande desafio e eu que tenho há pouco tempo aprendido a ser pastor é criar uma fidelização num povo muitas vezes muito fácil de se manobrar pelas ondas do modismo é fazer com que pessoas entendam que Deus não precisa fazer nada por nós que já não tenha feito para nos ter a grande verdade é essa e que possamos entender que precisamos criar raízes e não âncoras raízes te alimentam âncoras te mantém no lugar mas te imobilizam te impedem de prosseguir vamos manter um relacionamento com Deus pautado em dar a ele em oferecer a ele como disse o salmista que darei eu ao senhor por todos os seus e ele não consegue ele sabe que não pode dar dinheiro porque Deus é dono do ouro e dá ele sabe que não pode dar santidade porque não há nenhum homem que possa deixar de pecar ele sabe que não pode fazer boas obras porque foi Deus que nos capacitou e nos dá a possibilidade de fazê-las então o salmista descobre depois de dizer que darei eu ao senhor eu não tenho nada para dar a não ser o reconhecimento do que ele fez tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do senhor o salmista descobre que apesar de todas as coisas que Deus nos deu nós ainda não temos como dar nada a ele a não ser o reconhecimento de tudo aquilo que ele fez por nós o reconhecimento de tudo aquilo que ele tem feito por nós e por isso nós vamos aceitar tomando o cálice da salvação ou seja que darei eu não posso dar nada a não ser o reconhecimento de receber o cálice da salvação meu Cristo Jesus e de invocar o nome do senhor dos exércitos porque ele é bom você pode dizer amém por esta palavra você pode ficar de pé isso feche os seus olhos eu quero apenas fazer uma oração feche os seus olhos pai pelo poder do nome de Jesus nós estamos diante da representação de dois relacionamentos um muito curto pautado apenas em necessidades momentâneas um outro que não tem como base necessidades mas sim o interesse de ser bênção de se doar de manter relacionamentos sólidos que não sejam concebidos da noite para o dia de forma desordenada mas um relacionamento que cresça e que amadureça paulatinamente pois o senhor nos conhece por inteiro mas nós vamos te conhecendo Deus até um dia poder chegar na glória e conhecer como também somos conhecidos ajuda-nos ó Deus ajuda-nos ó Pai em meio a tanta superficialidade nesse mundo ajuda-nos ó Deus em meio a relacionamentos que estão sendo banalizados e muitas vezes ó Deus involuntariamente transferimos essas referências de relacionamentos banais para nos relacionarmos para contigo que teu Espírito Santo venha nos ajudar como companheiro a não nos afastarmos de ti ó Deus e a não nos condicionarmos a um posicionamento de fé baseado em fatos que vão acontecer nossa fé nossa fé está posta na cruz nossa fé está posta no amor e na redenção muito obrigado ó Deus ajuda-nos ó Deus ajuda-nos a permanecer no caminho acima das adversidades ajuda-nos ó Deus a cumprir o propósito acima das circunstâncias muito obrigado Senhor por esse momento nós te louvamos e te bendizemos em o nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor